Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deve ter acontecido alguma coisa pra Berenice ficar tão brava Só porque a mãe ficou agitada ao invés de ficar brava Não, mãe, não é muito errada Aqui, os beijos são até fofinhos Hoje, por exemplo, eu me deparei com os mais... Hoje, por exemplo, eu me deparei com os mais minhó... Ela já, eu não consegui falar Severino, você viu se o Severino saiu cedo? O Severino não, o seu Tobaldo que você tá querendo saber se o Tobaldo, né? Você tá nessa dúvida com eu Você me chama de Teobal, me chama de Severino Você tem que decidir Eu sou um feminino Eu não vi o Teobaldo Nossa...